Tchau, tchau. 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 Quando o L2 estava funcionando, não tinha esse tipo de jogada, não. O problema, rapaz, é o seguinte. Ninguém quer aprender a jogar. Você quer facilidade. O L1 não quer facilidade na parada. Ninguém quer aprender a jogar. O L1 não quer facilidade na parada. Todo mundo quer facilidade, mano. Facilidade. Aprender a bugar e pagar que sabe jogar. Não joga não, mano. Porque se você for para o campeonato, você vai passar vergonha, mano. Sabe por quê? Porque lá, os antes trapaçam. Tu vai passar uma vergonha. É aí onde é que entra a vergonha que tu passa. Mas os caras desse nunca vão lá, Léo. Os caras desse nunca chegam lá. Cara, eu prefiro perder aqui na minha live, todo mundo vendo aqui, ó. Mas jogando o futebol para frente, ofensivo, indo para cima. Mostrando para o rapazeiro aqui, dá para fazer jogada, dá para tu buscar o gamezinho, dá para tu jogar na moral. Só não basta ser idiota e dar um retardado que é aqui, né? Cara, seja você. Ganha jogando, jogando o que tu sabe jogar. Ganha jogando o que tu sabe jogar. Não seja um idiota, não. O cara chegou, ele pegou, disse que era um ladrão profissional. Agora, eu nunca vi que tinha ladrão profissional. Aprendi. E foi depois disso aí. Fala, não existe dispositivo para ladrão. Não existe. Tudo se acha um jeito de burlar. Sim. E a mesma coisa isso aí. Tudo tem um jeito, cara. A frase do Adolfera ontem foi a perfeita, mano. Uma coisa é tu jogar o meta do jogo. Outra coisa é tu jogar o jeito que tu quer jogar. Vamos supor. Ah, cara, mas o cara está jogando certinho. Está jogando certinho por quê? Porque está jogando o meta do jogo. A parte bugada da parada. Então, quer dizer que se tu é bom assim, como que tu quer buscar ranking? Como que tu quer participar de campeonato no dia do joguinho? Se você quer usar grit. E no campeonato, você não pode usar grit não, irmão. No campeonato, você não pode usar grit não, cara. No campeonato, você tem que jogar na unha. No dedo. Você não tem que burlar nada, não. Você não pode gaiolar. Você não pode sacanear. Porque lá tem regra. E aí? Como que tu quer falar para mim que isso aí está na... Como se fosse que tivesse uma regra para tu usar? Está ligado? Não. Está não, cara. Está não. Não tem nada de regra, não. Está ligado? Exatamente. Está ligado? Então, tipo assim. Então, cara. Não adianta tu vir chorar minhá. Chamar os outros de chorão. Chorão no final das contas, cara. O chorão é você, cara. O chorão é você. Não é o Alexandre, não é eu que está reclamando, não. O chorão é você, cara. Sabe por quê? Porque tu não sabe jogar. E tu não quer aceitar perder, por exemplo, para mim e perder para o Alexandre. Eu aceito perder. Mesmo quando eu sei que o cara é trapaceiro aqui, ó. Não é que eu não aceito, não. Quando eu largo o controle, eu te dou a vitória com mais facilidade. Só não vou me desgastar o resto da partida. Que não vale a pena para mim. Não vale a pena para mim. Não vou ganhar nada com isso. Está ligado? Então, cara, o fraco é você, cara. O fraco não sou eu, não, mano. O fraco é você, cara. Ah, eu tive... Pode falar, pode falar. Eu tive uma experiência hoje, mano. Até quando o cara ganha, o cara menos pressa a gente. Sim. Nível. Porque eu falei. Como que tu empurra... Agora, como que tu... Por exemplo, imagina eu aqui na live. Ganhando o cara de 5x0. O cara puxa o cabo. O cara ganhou de 7x0. Não, não. Estou falando eu, pô. Imagina eu na live. Ganho de 5x0 do cara. O cara puxa o cabo. E eu ainda vou aqui na minha live mandar mensagem para o cara. Quem está errado sou eu, não é o cara, não, mano. Sou eu. Quem joga aqui todos os meninos que jogam aqui? O Pascoal. O Alexandre. O Fuleiro. O Gouveia. O Wesley. Todo mundo. O Fabião. A molecada. Todos nós da Pestubas. O jogo tem potencial, cara. Agora, uma coisa é você falar que o jogo tem potencial. Outra coisa é você falar que o jogo está bom. Ninguém está falando que essa porra está bom, não, rapá. Ninguém está falando que essa porra está bom, não. Tanto que a nossa reclamação é mais gerada do que a nossa crítica em prol da melhora. Para com isso, mano. Para com isso, mano. Para com isso, tá ligado? Para com isso. Então, não adianta o cara vir para cá. Mas você nunca visto esse cara elogiar o adversário. Ah, cara, você acha que eu vou ter que elogiar bugueiro? Derrubador? Lagador? Ajuda, né, rapá? Meu Deus, olha esse gol. Ai, Bruno, meu Deus. O Sagan de 2 a 0 no empate. Bora lá, então. É isso. É isso. Olha esse cara. Fez o pênalti dele aqui, fez o pênalti. Pênalti não! Mano, em cima da linha, rapaziada! O ponto de contato é na bola. Ele toca na bola e na sequência tem um contato ali. Mas ele atingiu a bola. Isso é bom deixar bem claro. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha esse lance aí, rapaziada. Ah, com azeite então, vai. Eu coloquei muita força, meu. Não foi pênalti, rapaziada. Olha isso, cara. Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, cara? Louva então esse aí, caralho. Vai tomar no cinho, vamos. Você é louco. Mano, como que aquilo não foi pênalti, rapaziada? Como que aquilo não foi pênalti, mano? Você é louco, cara. Ai, cara. Como que aquilo não foi pênalti, Alexandre e o Pascoal que tá aí na... Meu Deus do céu. Em cima da linha. Na cabeça da Konami não. Em cima da linha. Em cima da linha. Em cima da linha, pênalti, né? Meu Deus do céu, cara. Você é louco. Em cima da linha. Em cima da linha, pênalti. Meu Deus do céu. Não, o cara puxou o cabo, mano. Puxa mesmo, cara. Pode puxar. Porque é melhor pra tu, cara. Arregou. Que isso, cara. Arregou. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha. Mano, eu tava aqui na live aí, Alexandre. O Léo tava dando um tutorial de dibre dentro da área aí, fazendo cada golaço, mano. E aí, uia. Oi, mano. Ele fez um gol lá e depois ele falou que nem ele sabe que botão que ele apertou. Sim, mas eu não minto, pô. Pascoal, você acha que eu vou ficar mentindo pra quem me assiste, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tchau, tchau.